E agora com Rita Matos, a gente vai saber o que rolou esta semana aqui na Nova FM, a Rádio de Verdade. Paulinha, essa semana rolou uma mega ação promocional da Rádio Nova FM em parceria com a loja Fit by Tati. E a nossa roleta da sorte está aqui, ó. Fiquei muito feliz de participar da Brincadeira e vou conhecer mais ainda a marca que estão fazendo para pagar na da Fit, e eu vou conhecer e informar para os meus colegas também participar. A Rádio Nova FM veio para mudar todo aquele conceito de velho, de antigo, né? E trouxe uma roupagem nova, uma cara nova para essa parte da mídia. E a Fit by Tati também, né? Trouxe um conceito novo de fitness, de coisas saudáveis, onde a gente pode encontrar tudo em um só lugar. E é uma parceria que tinha que dar certo, né? Paulinha, agora eu vou saborear as delícias da loja Fit by Tati. Até o próximo sábado. Deu para perceber, né, Paulinha? O nosso padrão de qualidade, o padrão de qualidade nova é lá em cima. Fiquei muito feliz!